Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é com os anjos. Vamos ver qual a mensagem que sairá para você. Hoje o tema é especial. Essas cartas não são cartas de tarot, são cartas com mensagens dos anjos. Eu vou tirar uma carta desse monte e uma carta desse monte. Você escolha qual monte você gostaria de ouvir a mensagem. Eu vou começar tirando a primeira carta desse monte com uma carta desse monte. Já tenho aqui a primeira carta representada pela pedra branca. Agora a segunda carta, carta de número 2 com uma carta de número 2 desse outro monte aqui, representado pela pedra azul. Agora a última carta, carta de número 3. Uma carta desse monte com uma carta desse monte. Já tenho aqui a carta de número 3 representada pela pedra rosa. Escolha um monte. Qual monte você gostaria de ouvir a mensagem? Pedra branca, pedra azul e pedra rosa. Ou número 1, número 2 ou número 3. Se concentre. Os anjos sempre trazem lindas mensagens. Respire fundo e tire uma carta. Vamos à leitura do primeiro monte da pedra branca. Vamos ver a mensagem. Para você que escolheu o primeiro monte, vamos ver a mensagem que saiu aqui para você. Eu sou um anjo que desce para cuidar de você porque está perante um desafio importante. Despreocupe-se. Nós, os anjos, estamos por perto. Para você que escolheu o segundo monte, vamos ver a mensagem. Eu sou um anjo que espera no caminho de luz porque já é tempo de decidir. Persistirá no caminho habitual ou ele gerar um novo. Venha, eu estou no novo, aguardando com... Ternura e proteção angélica para você que escolheu o monte da pedra azul. Agora vamos à leitura da carta de número 3, pedra rosa. Vamos ver a mensagem. Eu sou o anjo que desce para despertá-lo, pois novas energias estão entrando na terra para enchê-la de luz. Venha a nova vida. Deixe um antigo e receba esse dom do céu. Comece a viver com... Ajuda do arcanjo Gabriel. Essa foi a linda mensagem do monte da pedra rosa da carta de número 3. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais. Ajude o nosso canal Estrela Mística a crescer. Gratidão, meus queridos, por 300 mil seguidores. Vocês são muito especiais para mim. Vamos rumo a 1 milhão de inscritos. Eu tenho certeza que esse canal chegará a 1 milhão de inscritos. E o trabalho da Minha Cigana do Ouro chegará em vários lugares do mundo, porque o importante aqui é o trabalho da Minha Cigana. A Minha Cigana do Ouro. Muito obrigada pelos lindos comentários que eu tenho recebido no canal. Eu peço desculpas por não ter tempo de responder a todos vocês, mas eu confesso que eu fico triste por isso, porque são muitas mensagens, meus queridos. Para vocês terem uma ideia, só comentários retidos para análise. Eu tenho mais de 21 mil comentários lá retidos para análise. E eu sou uma pessoa sem equipe para atender a todos vocês. Até mesmo a minha consulta, a minha consulta, eu mesma que faço a consulta, eu não tenho outras pessoas que possam ler as cartas para vocês. Eu trabalho com a Cigana e o meu trabalho é filmado e enviado para cada um de vocês. Quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, quem conhece a minha consulta, sabe que eu, Denise da Cigana do Ouro, faço a consulta para vocês. Então eu peço desculpas por não ter tempo para responder a todos vocês, mas eu estou me esforçando. Eu tenho ido dormir sempre tarde da noite, mas eu faço o possível e o impossível para responder a cada um de vocês, porque vocês moram no meu coração. Vocês são especiais para mim. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo do fundo do coração. Gratidão, meus amigos, por esses 300 mil seguidores. Eu tenho certeza que tudo irá melhorar para cada um de vocês. Foi por isso que hoje eu resolvi trazer essa linda mensagem dos anjos, porque os anjos são anjos de Deus e Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é infinitamente amor. E eu tenho certeza que Deus escuta cada um de vocês. É só fazer um pedido com fé que eu tenho certeza que Deus responde, Deus atua na vida de vocês. Então, sempre que vocês precisarem de ajuda, ajoelhem, rezem e peçam a Deus uma direção. Peçam a Deus tudo aquilo que você precisa, tá? Mesmo que você não saiba rezar, não saiba falar com palavras bonitas, não tem problema. Deus conhece cada um de vocês, conhece o coração de vocês. É só fazer um pensamento positivo, pedindo tudo aquilo que você deseja, tá? Que eu tenho certeza que tudo irá melhorar na vida de vocês. Deus conhece cada um de vocês. Então, vocês não precisam temer diante do obstáculo, não precisam temer diante dos desafios que vocês estão passando. Eu tenho certeza que tudo irá clarear. Foi por isso que hoje eu resolvi trazer os anjos para vocês, para iluminar um pouquinho a vida de vocês. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.